O menino, agora só vem mais tarde que eu vou me arrumar Tô atrás progresso, vou seguir adiante Vou mudar minha história através do funk Um jogo de ilusão, você não deu atenção Tô de tiração, falei bye bye Já foi, não te quero mais Tô suave de perreco, não vou correr mais atrás Falei bye bye Já foi, não te quero mais Já foi, não te quero mais Tô suave de perreco, não vou correr mais Tô suave de perreco, não tô suave de perreco, não vou correr mais Falei bye bye Já foi, não te quero mais Tô suave de perreco, não vou correr mais atrás DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas